E mais de buceta, eu tô de nave, ela repara e manda um beijinho Jack de mel, dilui a bala Ela no carona e os malote no porta-mala Carburana forte, ela sabe, nós não para Fumando 70, sai da frente do trem, bala Ou vai vir a trilho, o trem mais caro do RJ Salve, salve, rapaz e verdade, eu não me sinto, pego todo o bagulho Manda ele aqui pra tropa Mas já RD, show lotado, fit, sleep Sleep, Sleep Manny, é isso aí Produção é Lifebeats, Samuka, Kibsett E segue Joga a garrafa, porra, que eu tomo de assento, meu bom de raiz Movimentais, cara, show lotado, manda gay Entra na roda, se tiver coragem, cuidado, que a morte feliz Movimentais, cara, show lotado, manda raiz Sleep Manny, em Rodeo, Gamer Joga a garrafa, porra, que eu tomo de assento, meu bom de raiz Movimentais, cara, show lotado, manda gay Entra na roda, se tiver coragem, cuidado, que a morte feliz Movimentais, cara, show lotado, manda raiz Joga a garrafa, porra, que eu tomo de assento, meu bom de raiz Movimentais, cara, show lotado, manda raiz Entra na roda, se tiver coragem, cuidado, que a morte feliz Movimentais, cara, show lotado, manda raiz Eu como ela, como antes, salvo vida como antes A diferença é que agora eles parrem de mim como frango Como antes, na minha mochila eu carrego uma faca, uma bíblia de Deus Como antes, chama tua mina pra te defender numa briga de homem Como ontem, minhas rimas viciam porque eu não tenho papa na língua Eu corri com o camavinga, psicográfico, coringa De chapéu, cowboy, cavalo, major, majorz, eu tiringa Faço de free sem sofrer, no caixão que a enxofre eu bati Tenho respeito da norte, belime é meio de transporte Tirei meu mano da rua e partilho ao vivo, de fato é mó sorte Eu sou o snipe da corte, eu tenho a slip sem short Sexta-feira na minha guitarra, ela quica, meu pinto é o slipknot Joga a garrafa pro alto que eu tomo de acerto, meu bom de raiz Movimentais, cara, show lotado, banda aqui Entrei na roda, se tive a coragem, cuidado com a morte, feliz Movimentais, cara, show lotado, banda aqui Ando com meu bolso farto, pelo dot eu morro, eu mato Sem fofoquinha, só quero dinheiro de joia, meu pulso é lotado Pelo volume na cueca dele, parece que ele tá armado Falei pra ele, não atire ninguém, o show tá lotado Eu não brigo, eu não viajo, é drama, mama meu saco Até o meu gozo é gelado, ele comeu, achou que era gelato Meu audaz tem significado, eu não pulo só pra mudar status Minha bunga é preta, mas esse dinheiro Por isso que eu não me arraso, pra montar um meio que azulado Esmuf, tantas posições que eu vou fazer com mais J.R. Colocaram tesão de vaca na água pra eu beber Tipo uma cadela, não tem goleira para me prender Tatuagem do corne, a visão que hoje você vai ter Joga a garrafa pro outro que eu tomo de assalto, meu bom de raiz Movimentais, cara, show lotado, banda aqui Entrei na roda, senti, vi a coragem, cuidado com a morte feliz Movimentais, cara, show lotado, banda aqui Joga a garrafa pro outro que eu tomo de assalto, meu bom de raiz Movimentais, cara, show lotado, banda aqui Entrei na roda, senti, vi a coragem, cuidado com a morte feliz Movimentais, cara, show lotado, banda aqui Da hora Caralho, amassaram Amassaram Não são bagulho doido, hein Papo reto, o Major amassou no som Caraca Sleepman, mandou pipoco Puta que pariu, amassou Caralho, mal somzão Te falo, vamos lá Gostei, bagulho interessante Te falo, bagulho interessante Serenorosa Instrumental bolado, Major mandou pipoco O refrão é bolado, tá ligado Só punch, só punch A mina mandou muito pipoco Caralho, Sleepman Bagulho doido Caralho, só punch, só versão Caralho, tirou onda do bagulho Instrumental é pesado e o clipe é só takezão Só takezão Vários take, vários take Vários take separado Vários take avulso Mas na junção ficou foda Tá porra, papo reto Mas eu não respeito, pô Ficou aula essa aí Tipo falas Rapazinhada, vejam só Vejo o que vocês acharam Toma junto do misturado Pai deus nas crenças Comenta brava pra nós dar uma atenção Tá ligado que é o nosso bagulho doido Sim Tchau 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 Tchau